O meu pai é fazendeiro O meu pai é fazendeiro Na ilha do Marajó No estado do Pará Falaram para o meu pai Que aqui na Guanabara Eu vivo mal E ando Perangulando pela praça da central E moro com Maria E tenho barato abandonado Lá em Marechal Meu pai ficou preenocupado Não dorme mais sossegado Só pensando em mim E as palavras que tem E seu telegrama É mais ou menos assim Volte meu filho pra negocia Na venda Toma conta da fazenda Do cani dos seringais Não sofra mais E por favor veja o que faz Só refere o filho Que volta a casa dos pais Recebi um telegrama Do meu velho pai Me pedindo pra voltar O meu pai é fazendeiro Na ilha do Marajó No estado do Pará Recebi um telegrama Do meu velho pai Me pedindo pra voltar O meu pai é fazendeiro Da ilha do Marajó No estado do Pará Falando para o meu pai Que aqui na Guanabara Eu vivo mal Perangulando pela praça Da central E moro com Maria E tenho barato abandonado Lá em Marechal Meu pai ficou preenocupado Não dorme mais sossegado Só pensando em mim E as palavras que tem E seu telegrama É mais ou menos assim Volte meu filho pra negocia Na venda Toma conta da fazenda Do cani dos seringais Não sofra mais E por favor Veja o que faz Só referindo o filho Que volta a casa dos pais Parando para o meu pai Que aqui na Guanabara Eu vivo mal Perangulando pela praça Da central E moro com Maria E tenho barato abandonado Lá em Marechal Meu pai ficou preenocupado Não dorme mais sossegado Só pensando em mim E as palavras que tem E seu telegrama É mais ou menos assim Volte meu filho pra negocia Na venda Toma conta da fazenda Do cani dos seringais Não sofra mais E por favor Veja o que faz Só referindo o filho Que volta a casa dos pais Só referindo o filho Que volta a casa dos pais Só referindo o filho Que volta a casa dos pais Amém Amém